Antes de assistir esse vídeo aqui no YouTube, eu vou falar um pouco pra vocês sobre o nosso novo parceiro ABC Game Que vai estar com a gente todos os dias e nessa temporada toda do UFC que tá chegando Então, pra você que não sabe, é só clicar nesse link que vai estar aqui na descrição do vídeo Pra você fazer o seu primeiro registro e ganhar até 300% de bônus no seu primeiro depósito Mas tem que ser feito em até 20 minutos depois de fazer o cadastro, tá bom? Então, pra liberar o bônus é muito simples, cara Você precisa fazer, colocar até 11, 12% do valor da aposta nas apostas expositivas, tá bom? Então, vou deixar pra vocês aqui, muito obrigado a todos vocês pela confiança E obrigado mais uma vez, BC Game, pela moral Tamo junto, é nóis, valeu! Então, bora lá? Você vai transmitir agora? Tá, tá transmitindo já aqui Deixa eu ver aqui, colocar pra galera assistir na tela da Band Esse crime que vai acontecer aqui agora Se não for crime, não tem graça O pessoal tá assistindo já, velho É Pô, mas e aí? Você acha melhor deixar o Cole ou usar... Mano, sendo bem sério, vai depender muito do seu jeito de jogar, mano Se você jogar errado, qualquer um que você colocar, vai dar a mesma É, eu posso botar... Se você jogar errado, qualquer um vai dar errado, né? Tipo assim... Assim, né? Aqui agora, acho que se a gameplay é o mais importante Então, assim, o jogador, de fato, vai ser pouco importante, mano É pra deixar de primeiro volante ali mesmo, eu vou deixar... A roupa? A roupa, é Então, manda, fala Se eu jogo na 4-3-2-1, hein? Tá, eu jogo num quanto de ping? Fala pra nós Quatro Que que é isso? Bom, viu? Nunca reclamei de ping, tá? É mesmo? Não tem como reclamar É que São Paulo é outra história, né, mano? Não tem como Entendi, entendi, entendi São Paulo é outra história, meu compadre É outra história, mano São Paulo é outra história, hein? Pô, eu vejo gente falando que joga com 40, 70 de ping Deve ser... Show! Show de bola! Embora Temos um criminoso, rapaziada Um criminoso! Não sei se tá demorando muito pra cacete Ai, meu Deus Marra com um cara só dentro da área Meu Deus do céu Meu Deus do céu Já falei na live Dentro da área não existe Marra com um jogador só, cara Dentro da área Para de correr, jumento Hora de correr, jumento Como é que você vai criar jogado correndo pra frente, filho de uma égua? Para de correr Tenta tacar sem correr pra você ver o negócio Sem correr mesmo, não corre Não corre, mano Deixa o cara vir Ele vai correr em cima da bola Quando ele vai correr em cima da bola, ele sai de espaço Pronto, tranquilo Boa, isso, meu jogador Sem correr Marcação dupla, marcação dupla Eu tenho que criar o costume da marcação dupla, eu não consigo Marca sozinho então, você viu Você marcou o primeiro gol Você viu, né? Não, não Eu tô te falando, porque se você quer ganhar Esquece o resultado Se você, por exemplo, mesmo que você perca, mano Marca ali, você tem que fazer marcação dupla Porque você não vai Sozinho, você não vai dar como ele marcar ali, velho Não existe, não tem como, mano Primeiro gol, o cara pegou a bola Soca a mão assim, ó Passou na sua cara Esfregou tudo E você não consegue fazer nada Por quê? Porque você tá parado, velho Tem que ser marcação dupla Ó, volta a bola Ali, por exemplo, ó Você tem que ter feito a tabela com a roupa Já, tá vendo que tá demorando? A roupa não sei qual da direita ali Acho que ela é lateral ou ponta sua Todas vezes que chegar com a lateral ou ponta Tem que fazer tabela, mano One two One two Tem que fazer one two Isso aí, ó Abre o espaço Agora, isso Agora já tem Ele atrás, olha lá Ele atrás Rápido atrás, ele atrás Isso Mas não atrás No meio Isso Faz gol Isso andando Não vira pra frente, né, Jumento? Eu acabei de falar Não vira pra frente Tem que voltar Não vira pra frente Que tu perde a bola, Jumento Tem que tabela com alguém aí, tá vendo? Tem que achar alguém pra tabelar Nem que você ir pra trás Aí você não fez Aí você vai ficar sem espaço Achou o passo pra trás Tá bela Volta a bola Você vai achar o passo pra trás Volta a bola Não corre pra frente Escuto os outros falando Para de correr e toca pra trás A bola sempre Olha o volante lá Olha lá em cima Isso Anda e faz o gol Andando Anda Para de chutar de primeira Anda Não toca Só anda Isso, meu filho Quando for Aí, Jumento Não toca a bola não, Jumento Para de tocar a bola de primeira Mano O cara já tá dentro da área do cara O cara tá nervoso Você tá tocando pra ele Anda pra bola Deixa o cara ficar nervoso Calma Volta a bola Isso, já tá bela pra trás Tá vendo? Ali você tem que tabelar com ela Você não fez, tá vendo? Com ela Você tem que tabelar Ah, ali eu tenho que tabelar Volta no zagueiro Já tabela Isso, você tem que fazer tabela One two, viu Filho de uma égua Não tá fazendo não Volta e faz one two Meu Deus Eu vou falar de novo não, cara Filho de uma puta Toda vez que você pegar a bola lateral Faz tabela pra trás, cara One two pra trás Você não tá escutando não Filho de uma égua Meu Deus do céu, cara Meu Deus do céu Pensa, pensa, pensa Pensa, pensa 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 Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu O que você tá fazendo, cara? Respira Toda vez que você receber com a ponta Ou com o lateral Você tabela pra trás Com one two Meu Deus do céu Nini mandou cinco reais Lira, boa noite A Jumentos Academy Já foi ativada Estou aguardando ansiosamente Pois se seus alunos São jumentos São meus eleitores E concordam Que eu taxe seus pagamentos Já avisei o Haddad Você vai tomar um gol Porque você é muito burro Cara Meu Deus Você sabe o que é o one two? Não, mano Não sei O one two é tocar com o L1 segurado Quando você aperta o X Você segura o L1 Peraí Você viu que você mandou o cara Passar apertando o L1 uma vez? Sim Toca com o X e o L1 junto Aí ele passa correndo Tá vendo? Instantâneo Isso é tabela Isso é one two Deixa eu te falar Você tem quantos anos? Doze? Você não jogou O one two é leve Nunca jogou com o Roberto Carbo Com a manjida Nunca Pô, mano Eu não jogo o Ultimate Team O time todo não Futebol Futebol Nunca jogou Jogo, mano Jogo Mas não tem as manhas Tudo não, mano O que tem com as anos? 24 É Era que eu tinha pegado Um pouquinho do Pô, boa, boa Uma senta Vamos Não, você O one two tem que aprender, mano O one two é importantíssimo, cara Importantíssimo Tá, não Eu tô pegando Tô ligado Era pra ter dado ali um triângulo Não, não Você dá o passe nele Normal, ele passou livre Você dá o passe nele Tipo assim Quando você vira o jogo Ou você faz a tabela É justamente Pro cara passar, entendeu? Não, você tá fazendo com o zagueiro Boa Caralho Calma, respira Respira, calma, calma Respira Se você respirar Você vai dar pra onde fazer Espera Toca na ponta Isso Ele vai passar no meio Isso Boa É isso O primeiro passo é isso Aprender a fazer um one two Boa, vira o jogo Isso Caça alguém Faz tabela agora Agora Faz tabela com alguém Isso Isso Vai embora Aí abre espaço Pronto Vem pra ponta Não, você tem que andar Você tem que sair do meio Anda Igual agora Você não toca a bola Vai andando Aí você abre espaço Isso Aí vai essa bola no meio Lá em cima Lá em cima Vai fazer o passeio em cima Lá em cima Lá em cima Respira Respira que você vai entender A jogada É que você tá Você tá muito afobado Você tá tocando muito de primeira Se você tiver um pouquinho De tranquilidade Pra trabalhar a bola E respirar um pouco mais Você ia atacando melhor Mas é que você tá entregando a bola toda hora Entendeu Entende o seguinte Pra gente atacar A gente não precisa correr pra frente A gente precisa Armar uma armadilha pro cara Então andando Você toca pro lado Acho o lateral Volta a bola Tabela Espera passar Passou livre Passou livre o lateral Isso Espera Espera e lança nele Espera Lançou Isso Aí andando Andando Você vai tocar pra trás Isso Andando Isso Boa moleque Vira e faz Não toca mais Aí agora Dentro da área É só andar e fazer o voo É exatamente isso Boa Já gostei já Calma Calma que a gente Vai pegar a bola A gente vai fazer o gol nilo E botar uma pressioneira Vai Calma Nossa Boa Agora pensa pra atacar Daquele jeito que a gente conversou Toca Já faz on-two com alguém Já domina e faz on-two Faz Isso Espera passar na ponta E lança nele O cara marcou e você Já tava ali tentando O importante agora no seu caso não é ganhar a partida É tentar fazer o certo Depois você vai ver que o resultado vai aparecer naturalmente Calma, lá em cima Lá em cima, não nele Você vai ter que triangular, você tabela Manda ele passar e você vai achar o volante ou o ponto Chegou agora, espera Tabela Tabela Isso, se passar ali você toca nele de volta Olha, tava livre ele já, tá vendo Você vai fazer a tabela justamente pra marcar Se o cara não marcar, você acha que alguém tá livre Vira o jogo aqui embaixo Boa Respira, faz um one-two Boa, isso Boa, mano, respirando Calma Não toca mais, não só anda É só andar que você vai achar o passo livre Isso Anda com a bola aí, aí é o momento que você mais tem que andar Mano Que isso, véi Difícil Você fez, você tocou de costas O cara faz o quê? Não, eu toquei de volta no porro Eu toquei de volta no porro Você não tá nem vendo o que você tá fazendo, mano Aí é o que eu tô te falando Aí você vai falar que o jogo é ruim Mas você tá fazendo tudo errado Aí o jogo não tem o que fazer O jogo não pode fazer tudo pra você Por isso tem que entender Aprender a fazer certo Pra você não ter esse problema, mano Tá vendo? Tá vendo? Isso, vai passar ali no lateral Boa Vamos, espera e faz de novo Mesma coisa Isso Boa, mesma coisa Espera aí, vai tocar nele Isso, espera que vai passar Boa Isso, molecote Andando faz gol isso Boa Viu a diferença? Já tá bom, mano Já tá muito bom Já entendi já, velho Já tá bom essa parte Já Pensava mais do Tio e Tio Que eu não manjava mesmo, não Não, você tem que ser preso, irmão Não sei, você tem que ser preso Porque você não sabe jogar um futebol É a mesma coisa que você jogar CS E achar que não sabia que tinha que atirar, mano Nem como É impossível Não, eu sei como é que funciona Eu não sabia os botões Pra mandar passar E pra mandar voltar Não, aí é 12 anos de cadeia Sem poder ver a luz do sol Regime fechado Sem alimentação, mano Andando, anda Faz Boa Banda Coração Coração é boa aí agora só andar em entregar bola rápido só andando isso para que ficar livre você acha o passe anda o ande faz considerando mesmo e isso olha aí é isso cara o problema é que você acelera demais o jogo e não pensa para jogar quando você não pensa para jogar o que significa você entrega muita bola para o cara entendeu eu vou eu vou agora vou transmitir uma partida você vai assistir eu jogar e eu vou te mostrar exatamente o que você precisa fazer entendeu ó bora lá o que você vai entender agora isso mano tem que aprender isso para ontem tá ligado tabela é essencial onde tu é essencial para jogar futebol não existe jogar onde é a mesma coisa de ser não tem andar sem perna não tem jeito nem é umas três eu tô ligado tipo foi o que eu falei tá ligado eu sei o que é eu sei como faz aí tal na vida house caralho mas tô falando no jogo mano não faz ideia de como fazer o cara passar ó agora agora por exemplo tá vendo aqui ó aqui eu já tá belo e eu vou chamar atenção do cara porque você viu que ele marcou lá não tem espaço já vira o jogo ó e ali eu vou tentar de novo e vou tentar de novo até eu conseguir achar o espaço lá que eu preciso e aí ó e aí ó viu o time vai posicionando ó já chamei já mandei passar vou tabelar aí vai passar aqui embaixo vou achar o passo no meio e triangulei pronto vou mandar ele passar passe forte lateral passou ó mesma jovem de novo ó toma 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 olha que golaço que a sua mãe pelada fez hahaha eu tô cantando agora você se você aprender a fazer isso aqui você tá feito você vai repetir isso aqui até cansar mano você não vai ficar inventando outra jogada entendeu você vai fazer a mesma jogada se você fizer a mesma jogada entendendo como é que funciona você já vai saber por exemplo assim ó ó quando eu tava correndo pra linha de fundo eu avisei avisei você antes fazendo avisei falei ó ó a jogada porque quando eu tô indo pra linha de fundo o cara ficou com medo ele vai correr para cima de mim vou fazer ela porque tinha que eu expliquei para você como é que faz e aí depois eu vou só tocar a bola acabou e a marcação dupla e vou fechar o passe pronto ó de novo troquei para certo por meio marcação dupla e passa para trás marcação dupla passa para trás e vamos e segue o jogo E aí E aí E aí E aí e eu voltando quando ele esperando só para ver se ele mexeu goleiro se ele ia fazer alguma coisa eu tô correndo eu tinha perdido esse gol então andei esperei vou ver o que ele vai fazer ele não mexeu goleiro aí eu tô chutei E aí você vai você você mesmo é querendo suas novas jogadas seu jeito de criar por exemplo a sua maior dificuldade e a dificuldade da galera da Live é que eles têm eles não conseguem sair de trás mano a triangulação ela é 100% 100% 100% importante se você não fizer isso acabou mano e assim fazer esse esquema do ancho ali com lateral mesmo faz a tabela com lateral toca no volante se o lateral não tiver marcado toca no atacante tá livre a lateral ficou livre lança eu vou mostrar negócio só para você ó eu vou fazer olha a jogada que eu vou te falar vou fazer antes de eu deu antes eu fazer vou te mostrar eu vou tabela com lateral e eu só vou tocar nela na última ó um exemplo toquei nela ó não vou tocar nela aqui achei as costas na ponta ó viu que eu ia fazer aí ela não ia soltar eu vou tocar nela né isso então isso eu tô eu tô idealizando a jogada antes e depois eu fazer de novo mesma coisa ó ó ó e se o cara ficar marcando ela também você só continua no atacante isso Toca lá em cima Atacante Outra atacante, enrolei Lancei nela Olha o outro cara aqui pra passar livre Coitei Olha a jogada desenhando, coisa linda Toma 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 Olha aí pra você ver E você vai conduzindo, você vai criando jogada Pra você sair de trás Você precisa Pra sair de trás, você precisa Saber triangular Se você não triangula, você não sai de pressão Você não consegue fazer nada Sem triangular, você não joga futebol Não tem como Toquei Marcação dupla sempre ajuda No meio de todo mundo Eu saindo da marcação do meio, eu não estou andando Viu? Aí eu perdi a bola, mas é isso Tem que treinar, é justamente isso, mano Você precisa treinar isso Pra você perder esse medo Pra você não ficar cagando de roupa Mano, chama o Pelé Toca, acabou Aqui é só andar Presta no cara, passou Olha lá o espaço que abriu pra ele Aí manda passar Toquei Mandou passar Vai tomar lambreta Ai, caralho Não deu Você viu que o fato Que eu De Eu De andar Abriu espaço Pra não poder fazer jogar O que eu queria Sim Se eu não ando O cara não vem em cima Ó, de novo Não vou tocar Só andando Abriu espaço Mandei o velho Pro segundo pau Vou cruzar Andando de novo Fazendo o que eu já Expliquei Ó Andando Deixa o cara ficar doido Pronto Pronto Volta O cara tá O cara tá doido O cara tá doido Já Tá Viu Tá falando É isso É exatamente isso Você ter paciência Andar Deixar o cara puto E você tá rindo Brincando Se divertindo E o cara tá puto Mano Assim É exatamente assim Que joga Você pode jogar Do jeito Que você quiser Eu tô te passando Dicas Que você vai Aprimorando Com o seu Com a sua O seu jeito De jogar Que vai melhorar A sua qualidade Se você Desespera Começa a tocar Muito Se você Corre muito Se você Não Pensa Se você Não faz Nada Mano Acabou Acabou Por isso Que eu faço Muito gol Dentro da área Entendeu Porque Eu trabalho A bola Tão bem Eu consigo Atacar Tão bem Com o time Inteiro Que quando Eu vou Atacar Eu tô Com todo Mundo Dando opção De passe Então Não fica Fácil Para o cara Me marcar Entendeu Sim Fala Leo Rauchal Tem que ficar Segurando o R1 O tempo Todo Sem a bola O que é Isso O que o R1 Faz Eu não sei Fica a marcação Dupla Não Não é O tempo Todo Não Acabei de explicar Que você tem Que pensar Para jogar Se você Pensar Você vai ver Que Não dá Para Não dá Para você Aperta O tempo Inteiro Né Me machucar Dá para Jogar Mano Dá para Fazer Muita Coisa Jeito Igual Estou Explicando Para você Depois Que você Pega O jeitinho Como Esse C2 É Boa Vé Tem que Só Cercar Tem que Saltar O de Correr O que O de Correr Faz Me Explica Só O que Você consegue Entender Responde Para mim O que O de Correr Faz Eu estou Falando Só Cercar Aí você Pergunto Total De Correr Que isso Esse Isaac É Absurdo É Bom Eu Vou Ter Que Chutar Senão Fodeu Deixa Fazer Um Gol Aqui Depois Faz Um Gol Só Nenê Um Gol Só Nenê Fodeu Nossa Me Chugou Demais Fazer Um Gol Nossa Vou Tomar De Cabeça Fazer Um Gol Urgente Antes Do Toca Vamos Se eu Não Fizer Cruzou Fodeu Nossa Veio Eu Vou Virar Esse Jogo Na 4 4 2 Mas Vai Ser Foda Vai Ser Um Jogo Que Vou Ter Que Forçar Passos Não Vai Ter Como Vai Ser Passe Forte Pedalar E Corre Isso Aqui Não Vai Ter Como Isso Aqui Vai Ter Que Ser Só Vai Ter Que Se Jogar Errado Não Vai Ter Como Essa Aqui Vai Ser Foda Vou Ter Que Dar Pass E Foge Pedalar Corrego Pedalar Corrego Vai Ter Seu Tem Nosso Amor De Ele Tá Na Quatro Dois Também Ó Pizar Que É Muito Bom Ele Cabeceia Muito Mano Essa Cartinha Dois A É Sensacional Falei Pra vocês Que Essa Cartinha Dois A Que Era Boa Não Fiz Ela Porque Pra Nós Não Compensava Meu time É Muito Bom Já Essa Cartinha Upa A Dele Não Upa Não Mas Showdown aí Meu 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 Do céu Meu Deus Eu Vou Virar Jogo Mas Vai Ser Nosso For Tomei Tomei Para De Ficar Com Essa Braca Levantada E Marca O Cara Fica De Uma Égua Para Liver Lepas Isso Não Lepas 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 Quanto Dois Não Tem Ponto Você Coloca Marcação Para Frente E Usa Muita Tabela De Um Dos Dois Atacantes Vai Sempre Sobrar Alguém Límano Muito Difícil Para Segurar O Muito Difícil Segurar Quando Você Bota 4 4 2 E Lançamento Passe Forte Calma Passe No Meio Nossa Você Viu Como eu Marquei A Volta Do Passe Quase Que E Agora Passe Forte Manda Passar Entendeu Que Agora Ganha Espaço Lá Ó Aí Mandei Passar Falta Não Agora Contra Ataque Sobra Agora Ok Como então Não tem jeito O cara vai quitar no empate, será? Não vai lá O teu Kimmich sobe muito Mas ele sobe porque eu peço pra ele passar, mano Porque o passe dele é bom Então eu quero que ele esteja sempre na frente da área Porque quando eu pego ele ou o Bruno Fernandes Aí é lançamento forte, triângulo, já era, entendeu? Esse jeito de jogar aqui Eu coloquei a semana justamente pra isso Porque eu não queria dar uma mudada Eu tava jogando do mesmo jeito sempre O cara tá vagabundo Pedido Olha o Kimmich, você vê que você pediu que você Olha o Kimmich que você pediu pra Entendeu? O Kimmich tá lá justamente por causa disso, mano Porque se ele tem um passe bom Eu não quero que ele fique muito atrás Eu quero que ele esteja na hora que eu preciso Por isso que ele acha os... Nossa, tem andado já, velho Entendeu? Que agora, tipo assim, ó Lembra que eu te expliquei que agora Eu tô num jeito de jogar diferente? Não é que é errado É que agora Eu tô forçando Eu falei pra você O único jeito da gente ganhar este jogo aqui É forçando a jogada Passe forte Passando a jogada Então, tipo, é uma estratégia diferente da que eu tava fazendo Sim Então, você vai... Você vai tentando ler o jogo E você vai tentando entender Como que eu preciso fazer pra jogar Antes eu não tava conseguindo jogar Então eu tive que mudar meu jeito de jogar Justamente pra isso Entendeu? Agora não Agora eu já vou... Agora eu já vou... Eu ganhei o jogo Agora eu vou segurar um pouco mais o jogo Vou botar o Zebe aqui Botar o Mbappé na ponta Pra o Mbappé correr um pouco mais É... Na verdade eu vou até botar o Zolinha na ponta agora E agora a gente vai ter um pouco mais de jogo Entendeu? Vamos tentar... Eu vou tentar Andar um pouco mais com a bola Virar um pouco mais o jogo Deixar o cara correr, entendeu? Eu vou deixar o cara mais puto agora E eu vou tentar respirar um pouco mais Agora, por exemplo Vem de sair correndo aqui agora, ó Entendeu? Onde eu vou fazer a jogada agora, ó Pra trás Viro lá atrás Aí o cara começa a ficar puto, ó Já escorre aqui de cabeça Toquei duas vezes Estabelei pra trás Manda o Pedro Porro passar Fui virando o jogo, ó Olha o tanto que já muda o jeito de jogar agora, ó Já mudou Então agora é hora de você Usar isso a seu favor, entendeu? Você vai usando isso a seu favor O tempo inteiro WL é assim Você não pode jogar Na loucura Aconteceu? O cara esqueceu a bola Aconteceu o jogo Viu como é que eu ganhei o jogo? Tava quanto o jogo Quando eu falei pra você que eu ia virar? É, tava 3x0 pro cara, pô E eu Mas por que eu falei pra você que eu ia virar o jogo? Você acha que eu sou arrogante, prepotente? Não, é porque, tipo Eu fiz a leitura do jogo Eu vi que o cara não acaba tão bem Mas que O jeito que ele tava jogando Abriu espaço Pro passe forte E a jogada Então eu mudei Eu tava na 4x321 Mudei pra 4x422 Aí eu comecei a usar muito passe forte No atacante E tabelar Então é uma estratégia Que eu tô te falando Então você usa, tipo Eu uso a estratégia do tipo assim Eu entendi onde é o ponto fraco do cara E eu acho que dá pra mim ganhar Se eu fizer isso, isso e isso Se eu só continuo jogando Correndo pra frente Correndo pra frente Correndo pra frente Correndo pra frente Eu não vou Eu não ia ter ganho Eu não ia ter jogado E principalmente Eu não ia saber o que ia fazer com a bola Ali eu tava o tempo inteiro No controle da bola Eu não tava jogando Por foda Eu tava fazendo as minhas jogadas Entendeu? Isso vai melhorar a sua gameplay Mano Não é sair correndo pra frente E querer ganhar a partida Que vai fazer você ganhar Mano, o Pedro Porra é melhor que o Cafu É melhor que o Cafu E vai ficar melhor Mais ainda E vai ficar Mais ainda Porque se ele upa O Werner upa junto Os dois são do Tottenham Então, por isso que eu fiz Eu fiz o Werner E comprei o Pedro Porra Por isso a gente Por causa dos dois E tá faltando Quatro gols eu acho Tá, tá faltando Só quatro Tem dois jogos pra fazer quatro É Na verdade o Pedro Porra Vai ter que entrar nos dois Duas partidas E o Werner só em um Se fizer os quatro gols já Hum Me adianta aqui Rapaziada aqui Fala Gustavo Você pipocou Falei com os caras Mano A sua marcação Tava um pouquinho falha No meio Mano Aí eu troquei a formação E fico reforçando Anda, anda E faz Isso, chuta Isso Rolaço, fila da mãe Quando você tiver com a bola agora Você tem que entender Que quem tá nervoso É o cara O cara tá perdendo Então anda, mano Vê o dia dele Deixa ele puto Mas não Entrega a bola pra ele Cada vez que você força uma bola Cada vez que você entrega a bola pro cara Você vai sofrer um contato Agora você sofreu agora Aí, ó Pronto Agora calma Não força É, agora tem que correr Agora é só correr e chutar Aí não tem que fazer não Isso Rolaço Viu aí? É isso, mano É exatamente isso Isso Se você for pra lateral Agora vai abrir o tanto de espaço Que vai abrir pra você Se você ficar na lateral Vai abrir muito espaço Quando você vai pro meio Aí fecha Entendeu? Isso Vai pra lateralzinha Não fica no meio não Isso O cara traz Isso Andando Vai aparecer Pô Isso Ai, eu tinha passado Pô Não, eu não vi Corre pra trás Corre sempre pra trás Contra-ataque Nós não roubamos a bola A gente só corre pra trás Traz os caras pra trás Traz a Rufa Traz, traz Seleciona o cara de trás Traz ele também Seleciona o atacante Isso Vem trazendo Vem trazendo todo mundo pra trás Aí fecha espaço É nóis Pronto É nóis Calma, calma Não foge pra frente Isso Não tá Você tem É que na hora Vai ter dificuldade Mas você precisa aprender A usar a marcação dupla Gente Para de forçar o passe Cara Volta a bola pra trás Você vai tomar alguma Ô meu Deus Tô acabando de falar pra você Cara Para de ir pra frente Com o mesmo vestido Andando com a bola Cara Você fez a tabela Tá marcado Toca pra trás E vira o jogo Para de correr pra frente Você vai perder esse jogo ainda Não é possível Não deu Volta a bola E vira o jogo Entendeu Olha lá Do outro lado Já tá livre Para de correr Cara Isso Tava Gustavo Eu falei pros caras Só gameplay Não força Não força Não força Não força Volta atrás Ele ia forçar não Pô Meu Deus Meu Deus Ô Cara Não é possível Que seja um Mendejeito Você não tá escutando O que eu tô falando Você não Não vai pra frente O cara Você tá entregando a bola Pro cara Toda hora Trabalha a bola A hora que você achar O espaço Tiver livre Você lança Mas não tá Você vira o jogo Toca pra trás E vira o jogo Isso Pronto Ela tá livre Agora sim Você vai atacar Olha lá Seu time tá prontinho Vai pra ponta Vai embora Vamos lá No meio Ela toquei em cima Calma Agora volta Agora correr pra trás Não tento roubar a bola Corre só pra trás Isso Boa Tá vendo galera Que muita das coisas É mais malícia Do que jogar Às vezes você sabe Fazer as coisas Só que você não tem a malícia Às vezes fica Façando a bola toda hora Isso Boa Agora vai embora Não para de correr Vai pra ponta Vai até o final Aí você vai atacar Agora você tá com o seu time Todo pronto Pra você atacar Entendeu Olha lá Isso Calma Calma Tá no meio Lá atrás Lá atrás Lá pra trás Lá pra trás Isso Corre pra trás Ele tava atacando Você vai pra trás Isso Boa Boa Cara 74 minutos Segura um pouquinho o jogo Trabalha a bola Vira ela Deixa o cara ficar puto Entendeu A gente precisa ganhar Essa partida aí Isso Tabela com alguém Tabela com alguém Pra sair dessa pressão Que ele vai fechar agora Isso Boa Vai pra ponta Boa Boa moleque Vai embora Tem espaço Vai indo Tem espaço Vai indo Tem espaço Vai indo Volta não Tem espaço Vai indo Tem espaço Pode ir Tem espaço Agora lá atrás Isso Isso Mais um Faz gol Boa É isso aí Faz gol Ai meu Deus Que isso Que que é isso Ela tá de brincadeira também Ai meu Deus Caralho Não é possível Meu Deus do céu Não é possível Criminoso Criminoso Para de pra frente Faz de pra frente Volta Isso Do outro lado Boa Acabou o jogo 81 mano Vamos trabalhar essa bola Acabou Se você perder Aí é contra-ataque Aí é Boa 83 Vira o jogo Do outro lado Vai Não dá pra virar Do outro lado Isso Mas tá bom É isso aí mano Deixa eu te falar Se der pra virar Do outro lado Vira Pode virar no balão Que vai dar É que você vai Tá muito mutuado Por aí mano Aí ó Ali não tem problema Não é que você Tá muito mutuado Se você perder a bola ali Você ia tomar um contra-ataque Muito foda mano Vem pra ponta Vem embora Vem pra ponta Isso E fica aí 86 Se você atacar E não fizer o gol Você vai tomar Vai Vai Golaço Que golaço PDR Underline Borges Virou Deu não Sai correndo pra frente Você tem que correr Corre sem parar Aí quando você cansar Você corre mais um pouco Não trabalha o balão E eu fico vendo assim né Eu fico pensando É Eu que eu já tô acostumado Mas quando você vê Assiste você jogando Aquela partida Feio O que você tava fazendo Aí jogar desde agora Mano tipo Eu tinha que ter um salário Muito alto Eu vim transformar Vocês em bons jogadores Mas muito mano Eu faço um bem Imagina o que a mulher de vocês Vai agradecer Você vai jogar melhor Vai desestressar Vai parar de xingar Vai parar de quebrar controle Quebrar má O O homem Vai lá Ginedino Erivaldo Underline 9 Renovou o sub Por 19 meses Mais um mês Aipa e TMJ Obrigado mano Tamo junto Eu preciso melhorar Agora É o bagulho da Marcação dupla Preciso pegar Essa A mãe de fazer Toda hora Também Marcação dupla Mano É É assim Você não faz ela O tempo inteiro Você tem que saber Pra que que você faz Entendeu Tem que fechar espaço Aprender a usar ela A seu favor Isso Você só vai pegar Essa malícia fazendo É mais ver Onde que o passe Do cara vai E mandar pro jogador Mais próximo Do passe Exatamente Essa malícia Você só vai pegar Fazendo Não tem outro jeito Se eu falar pra você Que é fácil É mentira Você vai ter que fazer Muito Vai tomar muito gol Vai errar muito Mas se você não Começar a fazer agora Você nunca vai ficar bom Tá ligado Sim Então a parada é essa Bota na sua cabeça Olha Vou dar exemplo pra você Eu vou passar Caio pra vocês Que tá na live Mano Agradeço Todo mundo que tá na live Pessoal que Poder fortalecer o sub A gente tá pegando A gente tá filmando De volta nas lives Vai fazer muita live Agora que São Paulo Eu tô com tudo organizado É A dica principal Quando eu passar pra vocês É a seguinte A principal Vocês viram que eu falei Sobre marcação dupla Aqui O tanto que é importante Aí quando ele for jogar Vocês viram o tanto Que é importante Saber fazer marcação dupla O que você vai fazer Você vai lá no YouTube Vai colocar lá no meu canal No YouTube Digita exclamação no YouTube Vai aparecer no nosso canal no YouTube E você vai assistir A aula de marcação dupla Que você vai entender Como que faz Quais os botões Por que fazer E como fazer Pronto Resolveu Então ainda não entendi Volta de novo no vídeo Assiste de novo E tenta aplicar isso no jogo Por quê? O que que é o mais difícil De vocês entender? Vocês viram que Ele jogou Eu expliquei Eu joguei Explicando pra ele Ele jogou Eu explicando E mesmo assim Ele tem mais Pra fazer A jogada errada Vocês entenderam? Imagina se ele estivesse sozinho Vocês acham que ele daria conta De mesmo Sozinho De melhorar? Nunca Por quê? Porque é teimoso Ele não quer treinar O que é combinado Ele quer Por exemplo Me diz que hora Que vocês ouviu Vou dar um exemplo Me diz que hora Que vocês ouviu Na live Eu falar pra ele Fazer tabela E lançar por cima Eu quero que vocês me falem Que hora na live Eu falei isso pra ele Nenhuma vez Quantas vezes Ele deu lançamento por cima Eu falo O cara para de forçar Ele lança Para de forçar Isso é teimosia De jogar Por querer jogar E você fala Mano Eu vou fazer Só isso Que eu tô treinando Que é o quê? Marcação dupla E passagem lateral Você não vai lançar por cima Porque qual que é a sua meta? Marcação dupla E passagem lateral Mesmo que você perca a bola Você vai estar treinando Marcação dupla Pronto Você vai treinar aquilo Agora você fala assim Eu vou marcar Eu vou fazer o treino De fazer one two E aí você vê o cara livre No meio Dar um passo forte E corre pra frente Você não tá treinando Você tá forçando Você tá querendo fazer Outras paradas Aí você não ficou Bonito naquela Que você tava aprendendo E tá forçando uma coisa Que tá errada E que vai viciar Então assim É um ciclo vicioso Você jogar Da maneira errada Quanto mais você E assim O que que é o mais difícil? Quanto mais você jogar Da maneira errada Mais viciado Em jogar errado você fica Então tipo Vira automático E depois Mano E depois Que você Vicia em fazer o errado Pra voltar O que era Antes Pra ficar Mano É difícil É muito difícil Por isso que eu tô Explicando pra vocês Pegar um cara Que às vezes É ruimzinho Mas não tem vício É a melhor coisa do mundo Você explica pra ele Duas, três coisas O cara pegou Acabou Ele viciou Vai embora Agora Se você estivesse fazendo Se você estivesse fazendo Exatamente o que eu passo No vício Eu tinha melhorado Ah mas eu não consigo Fazer igual Sim porque senão Tá fazendo a mesma coisa Se você estivesse treinando Fazendo exatamente O que eu tô passando Pra você Você Mano Não tem como não melhorar É impossível É impossível Você não melhorar Você vai melhorar